Dona Kira tomou banho, porque tá muito calor e agora a mãezinha, ela já comeu a ração dela, agora ela vai comer essa maçã, ó, ela ama maçã E maçãzinha é gotosa, né minha filha? Vai abaixar o som da televisão E senão fica muito barulho, agora só tá o ventilador e a Kira mastigando, né Kira? Tchau